Entidade de proteção ao crédito deve notificar consumidor ao importar dados do cadastro de emitentes de cheques sem fundos, o CCF, sob pena de danos morais. Há três meses, esse homem que prefere não se identificar, recebeu uma notificação informando que seria incluído no cadastro do serviço de proteção ao crédito. Ou seja, foi parar na lista de maus pagadores. Ele conta que emitiu dois cheques no valor total de R$ 1.300 e não conseguiu pagar. Eu tive problemas porque como eu trabalho em outra empresa, a empresa não me pagou, o cheque acabou voltando, certo? Então eu teria que receber da outra empresa para poder quitar esse cheque aí. Como eu não tive condições, o cheque voltou. Quando um cheque volta duas vezes por falta de pagamento, o nome do devedor vai para o cadastro de emitentes de cheques sem fundo, o CCF, como explica este advogado. É um cadastro interno restrito às instituições financeiras, aos bancos e é utilizado pelas próprias instituições financeiras a fim de avaliar crédito do correntista. O advogado diz ainda que é obrigação das empresas de proteção ao crédito notificar previamente a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, já que nesse caso, qualquer empresa tem acesso à situação do consumidor. Sempre que houver um registro, uma anotação, um apontamento nos cadastros de restrição ou de proteção ao crédito, o suposto devedor tem que ser previamente notificado, até para que exerça o seu direito de defesa, o seu contraditório, no seguinte sentido, olha, eu não devo, eu já paguei, não sou eu, é uma fraude. Mesmo que esteja previsto em lei, nem sempre o consumidor é informado quando o nome está sujo. Em São Paulo, um homem pediu danos morais depois que, sem prévia notificação, teve o nome escrito em cadastro de inadimplentes mantido pelo Serasa com base em informações extraídas do CCF. O Tribunal de Justiça do Estado entendeu que o CCF tem caráter público e, por isso, a empresa não teria obrigação de comunicar a inclusão. Mas, no STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue concluiu que o CCF é de consulta restrita e, por isso, não pode ser equiparado aos bancos de dados públicos, como os cartórios de protestos de títulos e de distribuição de processos judiciais. Para a magistrada, o aproveitamento de dados do CCF em outros cadastros deverá ser notificado previamente ao consumidor. Com isso, a terceira turma determinou o retorno dos autos ao Tribunal Paulista para que a apelação seja julgada novamente, observada a orientação sobre o dano moral.